Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ô Lenin, tem muita gente nessa procissão, né? Já faz mais ou menos cinco anos que a gente não vê tanta gente que não tem agora em 2023. O que você acha na sua opinião? Não dá nem pra avaliar, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O número de pessoas, porque é muita gente, né Lenin? Olha aí, pode ver que tá lá na Rua do Comércio, o início da procissão. Ainda tem gente lá no Salão Paroquial, como vocês podem ver. Tá lá perto do TID, né? Perdo do TID. E eu acho que vai demorar muito a fruir, né? Luizinho, ficou três anos praticamente sem essa procissão, na pandemia. E agora o pessoal tá vindo nas celebridades, graças a Deus. E nós temos muito que agradecer o Padre Lídio, né Lenin? O Padre Lídio chegou na cidade de Vicene e agora ele já, dos tempos pra cá, Luizinho, ele ficou querido, não pode comparar com o Padre Francisco. Cada um faz a sua história e ele tá construindo e fazendo a sua história. Muito obrigado, Padre Lídio, pelo que o senhor faz, pela comunidade de Vicene e sul de Minas Gerais. E é verdade, Lenin, porque depois do Padre Francisco, vem o Padre Antônio Claretti, vem o Padre Luciano e agora o Padre Lídio, né? Cada um escrevendo a sua história. Eles escreveram a história e o Padre Lídio também tá escrevendo, colocando o tijolinho na construção da nossa querida Vicene. E muito bem, né? Graças a Deus, Luizinho. Lenin, vamos virar as câmeras pra esse lado aqui, pra nós ver como é que tá ficando aqui. Porque é muita gente, veja que maravilha. Procissão de Nosso Senhor Morto, 2023. Agora ali a Verônica está cantando. Aí, Luizinho, como você disse, já tá ali perto do saudoso Tide, ali na Rua do Comércio. E ainda tem mais pessoas com vela lá perto do Salão Proquial. É muita gente. O canto da Verônica. Luizinho, quando a gente vê essas procissões que tá tendo na Semana Santa, como essa procissão do Nosso Senhor Morto, aí o pessoal com as velas, a gente lembra quando a gente era criança, a gente vinha participar das procissões com o Padre Francisco, e agora com o Padre Lídio, a gente participando também e vivo, que é o mais importante, graças a Deus. Exatamente, porque você tem razão, motivo de agradecer a Deus por a gente estar aqui, né? Vivo, como diz você, e olha pra você ver tanta gente aqui nessa procissão. Uma maravilha. Une as famílias, né? As pessoas da zona rural vêm de outra cidade, os parentes, rever os amigos e louvar e agradecer a Deus, Jesus Cristo, que é o sentido da vida, é o sentido dessa procissão. Com certeza. Sem contar, Lenin, o quanto Ilicínia é bonito, né? Olha pra você ver que maravilha que é a cidade de Ilicínia. Vamos levar as câmaras bem lá perto do Salão Paroquial. Ainda tá saindo o pessoal de lá ainda. Muito lindo demais. Então a gente pede a Jesus, nosso Senhor, que abençoe o povo de Ilicínia, abençoe os visitantes, abençoe esse nosso Brasil, abençoe a quem está nos seguindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, canal do Lenin, e aqui Luiz da Sibela, abençoe todos os médicos, os enfermeiros, os enfermos, quem cuida dos enfermos. Luiz e todos que estão nessa procissão são vitoriosos, porque a pandemia nos deixou muitas perdas, as pessoas queridas que se foram. E hoje, e nessa sexta-feira, as famílias unidas novamente, como tem que ser, lembrando de muitas pessoas que se foram, mas também agradecendo a Deus, porque as pessoas que estão aqui estão vivas e louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. e lembrando, igual você fez uma lembrança boa aí, de quem já foi, já fez seu passamento, que hoje está junto de Deus, eles já foram, vai chegar um dia que nós iremos também. Luizinho, eu comparo essa procissão como uma passagem, olha aí, a vida da gente é como essas pessoas, a fila não para, a vida não para, a idade sempre chegando, a cada ano, e uma hora a gente tem um encontro com Deus. Com certeza. E a gente vê muito jovem, muita criança, na procissão, uma maravilha. todo mundo piedoso, todo mundo a essa hora, com certeza, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, por muita pessoa que está em casa, que não pôde vir, devido a idade, devido a saúde, mas muita gente que está aqui, com certeza, está fazendo suas orações. A gente pensa assim, Luizinho, a gente vai matando a saudade, despertando as lembranças, porque só da gente estar vivo, a gente tem que louvar, agradecer a Deus, e rever as pessoas com as velas na mão, seguindo a procissão, e relembrando do passado, de tantas glórias, na nossa querida Ilicina, sai um padre, entra outro padre, e preenchendo sempre, aquele espaço, desejado pela população, como o padre Lídia, ali, está ali, no meio da multidão, no meio dos fiéis. Ah, sim, então vamos puxar as câmaras, um pouquinho, para a gente ver, no meio das ovelhas, ver o padre Lídia, ali, passando ali. Parabéns, padre Lídia. Então, esse aí é o padre Lídio, e vamos agradecer também o padre Elivelto, que é o orador, pregador da Semana Santa. Amai-nos aos montos, como eu os tenho amado. Tola de amor, maior com a vida, e vou a minha perfeição. Amai-nos aos montos,